TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso Correio Serrano na TV. Muito obrigado pela sua presença, sua audiência. A gente chega a essa pré-sexta com muita informação, viu? Já? Já é, pré-sexta. Como eu costumo dizer na redação, e você não gosta muito, daqui a pouco é Natal. Daqui a pouco. Ah, é, eu sempre fico sacanhando, né? Daqui a pouco é Natal, daqui a pouco é Natal. Tipo, calma. Isso em janeiro, no dia 1º de janeiro eu falo isso. Vamos lá, vamos começar? Olá, gente. Você que nos assiste, seja muito bem-vindo. Lembrando que você pode participar do nosso jornal. Mande pra cá sua sugestão de reportagem, sua reclamação, sua denúncia para os nossos canais. Pois é, já está aí na tela pra você entrar em contato com a gente. Nosso e-mail oficial, tvccorreidamanhã.com E é claro, tem o nosso WhatsApp, bem mais fácil de entrar em contato. Grava o vídeo, mensagem de voz, texto, manda foto. DDD é 24, telefone é o 99839-8384, gente. Pois é, e hoje em Petrópolis o dia amanheceu com céu claro, céu azul, sem nuvens. Tinha algumas nuvenzinhas, mas essas são imagens feitas hoje bem cedinho da nossa sede. Sem nenhuma nuvem, céu claro, céu azul. Lá em casa, pelo menos, parou o vento. É, não ventou só ontem de tarde ali, pro final da noite, né? Ontem à noite também estava ventando muito, mas agora de manhã o vento tinha cessado. Eu fiquei com medo, vou confessar, de que com o fim do vento mudaria o tempo. Até agora, céu azul. Se mantém aí. Vamos então às notícias desta quinta-feira, dia 9 de maio. Após um ano do incêndio registrado na garagem das empresas Petroíte e Cascatinha, inquérito da Polícia Civil ainda está em andamento. Loja no centro de Petrópolis sofre tentativa de furto durante a madrugada desta quarta-feira. Faietec Petrópolis terá cursos de robótica, panificação e pizzaiolo. Balcão online de Petrópolis oferece 73 oportunidades de empregos. E mais, Petrópolis supera médias nacional e estadual na cobertura vacinal contra a influenza. Agora, no Correio Serrano, na TV. Gente, vamos começar a nossa edição, claro, olhando o que é destaque lá nas nossas edições impressas dos nossos Correios pelo País. Vamos ao Correio Serrano. Nossa edição de hoje, quinta-feira. Tem muita informação por lá, né? Pois é. Na linha vermelha, a Federação de Seguros confirma indenizações a proprietários que perderam veículos nas chuvas do Rio Grande do Sul. Esse é um dos destaques da página 5 da coluna Correio Bastidores do jornalista Fernando Molica. Pois é. E ali embaixo ali, a areal vai ganhar unidade do Corpo de Bombeiros. Parceria entre a Prefeitura e o Governo do Estado. Garante a construção do novo destacamento. Está na página 12. Pois é. No texto, legenda, deputados do Progressistas doam 25 milhões de reais ao Rio Grande do Sul. Um dos destaques da página 3 na coluna Magna Vita. Pois é. E ali embaixo também, mais notícias. Um ano depois do incêndio nos ônibus ainda não foi solucionado. A gente vai falar sobre isso. ONU, América Latina, teve caos climático em 2023. Eu acho que está bem claro isso aí, né? A gente sabe bem bastante o que está acontecendo. E é claro, a gente vai lá para a página 13 do Correio Serrano, porque tem as notícias aí de destaque lá para Teresópolis, Nova Friburgo. E a gente vai falar delas agora. Pois é. Olha que interessante. Parque Estadual em Friburgo recebe projeto inclusivo. Montanha Solidária visa tornar locais montanhosos acessíveis a todos. Olha que bacana. No Parque Estadual dos Três Picos, em Nova Friburgo, fica localizado o Pico do Caledônia. No último domingo, o projeto Montanha Solidária abriu suas portas à inclusão, recebendo Sônia Garcia, uma cadeirante, com apoio de voluntários e guarda-parques. Ela alcançou o cume da montanha após uma jornada de 4 quilômetros com 2 horas de caminhada. Olha que bacana. Aqui a foto é a iniciativa Abre Portas para a Inclusão, proporcionando uma experiência única. E, gente, lá em Teresópolis, está ali na parte mais abaixo do nosso jornal, o CDR de Teresópolis, conta aí com cursos públicos e gratuitos da UERJ e Unirio também, viu? Então, está aqui, olha, Universidades Públicas em Teresópolis, com inscrições abertas. Você que quer participar de um curso gratuito, já pode ir lá se inscrever. São 30 vagas aí para licenciatura em Geografia e 30 para Pedagogia pela Universidade Estadual e 40 para Licenciatura em Turismo pela Federal. Sempre bom poder se especializar. Sempre bom. Vamos agora para o nosso Correio Petropolitano, porque lá a manchete é o incêndio nos ônibus. Ainda não foi solucionado. Um ano depois, laudos apontam que fogo foi criminoso, mas Polícia Civil ainda não fechou o caso. Esse é um dos destaques da página 12. Já, já a gente traz uma reportagem completa para você. Pois é. Na primeira página tem mais. Tem, tem mais. Petrópolis vai receber aí 60 milhões do PAC Seleções, o governo federal, através do Ministério das Cidades e da Casa Civil. E com presença aí do presidente Lula, anunciou nessa última quarta-feira que Petrópolis será contemplada com recursos do novo PAC Seleções, que é aquele PAC para fazer obras em encostas e entre outras obras emergenciais. Então, Petrópolis vai receber 60 milhões aí para esse tipo de obra. Lembrando que são obras aí vinculadas a esse projeto. O município de Areal aí terá destacamento dos bombeiros, já falamos. E, é claro, vamos lá para a página 12, né, que ali tem o grande destaque do nosso jornal para você ver, né, falando sobre aquele incêndio, né. Lembra dessa foto, gente? Pois é, um ano depois o autor do incêndio ainda não foi identificado. Aqui no nosso Correio Petropolitano, no jornal, a gente tem uma reportagem bem completa para você que prefere ler, fala dos problemas dos coletivos, também da licitação suspensa, mas a gente tem uma reportagem em vídeo completa para você, do nosso repórter Richard Stolzenburg, porque nesta quinta-feira, hoje, completa um ano do incêndio registrado na garagem das empresas Petroita e Cascatinho e Petrópolis. Você lembra, né, foram 74 ônibus, né? Destruídos, né, totalmente destruídos. E até hoje, não há informações sobre a causa do incêndio lá na garagem da Petroita e Cascatinho. A gente vai conferir a reportagem do Richard agora. O incêndio foi registrado pela madrugada na garagem das empresas Petroita e Cascatinho, localizada na rua Coronel Veiga. O corpo de bombeiros atuou no local, mas 74 ônibus foram destruídos. Um ano depois, ainda não se sabe o que provocou o incêndio. Foi preciso apoio de linhas que operavam no Rio de Janeiro para manter o serviço em Petrópolis. Dos 74 ônibus que pegaram fogo, de acordo com o Cetranspetro, 20 estavam fora de circulação. O incêndio na garagem das empresas ainda tem perguntas não respondidas. Mas o fato é que, após o ocorrido, o serviço prestado pelas empresas, que já era ruim, piorou. E aí a situação se acomplicou. Quando você vai pegar o transporte, você se sente segura? Não. Sargento Buenic? É horrível. Onde todo dia é quebrado, não tem horário. É uma porcaria. A senhora se sente segura hoje andando no transporte? Claro que não. Nesse negócio de cair nos pedaços, quem sente? Ninguém. Após o incêndio, a prefeitura de Petrópolis contratou um perito para apurar o caso. No laudo encaminhado à imprensa, foi apontado que o incêndio possivelmente seria criminoso. Assim como no laudo encaminhado pelo Corpo de Bombeiros no dia 27 de julho de 2023, que apontou ação pessoal indireta e direta e múltiplos focos de origem. A única informação divulgada até o momento pela Polícia Civil é que foi identificado o local que o incêndio começou. O laudo do incêndio realizado pelo perito contratado pela prefeitura foi entregue às Secretarias Nacional de Justiça e de Segurança Pública, à Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro, à Secretaria de Estado de Polícia Civil, à Superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro, além da Câmara Municipal, o Sindicato dos Rodoviários de Petrópolis, o Sindicato das Empresas de Transporte Rodoviário de Petrópolis, o Corpo de Bombeiros e para a Polícia Civil. Mas os problemas vão além do incêndio. Rosângela é moradora do Jardim em Salvador e relata que a quebra dos veículos é constante. Hoje mesmo, cheguei atrasada no meu médico. Hoje a senhora se sente segura andando? Nunca? Jamais. Não só eu, conto muitas pessoas. Os ônibus perdem o freio no morro, não tem ônibus, 5 horas da manhã quebra. É uma vergonha. O prefeito não faz nada para a nossa cidade. A Câmara de Vereadores montou uma comissão especial com prazo de 180 dias para apurar as causas do incêndio. Na época, os membros da comissão eram os vereadores, Leo França, Domingos Protetor, Gil Magno, Dr. Mauro Peralta e Júlia Casamasso. Eu participei da comissão especial presidida pelo então vereador Leo França, que buscou investigar um pouco sobre o incêndio que aconteceu na garagem das empresas Cascatinha e Petroita. Bom, o trabalho da comissão foi extremamente difícil. Por quê? Primeiro, porque convocamos o dono das empresas para prestar esclarecimento e ele não compareceu. Solicitamos o acesso ao inquérito da polícia que não liberou o inquérito porque disse que estava seguindo em sigilo. O único laudo que nós tivemos acesso foi o produzido pelo Alexandre Luiz Belchior dos Santos, um técnico que foi chamado pela CP Trans. O laudo aponta que o incêndio foi criminoso, mas infelizmente a gente não conseguiu ter um relatório conclusivo dessa comissão. E o que acontece é que as empresas seguem afirmando que o estado caótico que o transporte público se encontra é por conta do incêndio. Mas a gente sabe que a situação já estava precária antes que aconteceu o incêndio. Enquanto isso, outros dois coletivos da Petroita pegaram fogo durante o período. Os incidentes ocorreram no dia 5 de dezembro do ano passado com um ônibus que fazia a linha 498 Corujão e no dia 28 de novembro envolvendo um coletivo que passava na avenida Getúlio Vargas, no Quitandinha. Após as ocorrências, a CP Trans convocou como TRAN o Conselho Municipal de Trânsito para discutir os incêndios e informou que retomaria o processo de licitação das empresas. Joaquim é cadeirante e comenta da falta de acessibilidade nos ônibus. A única dificuldade são os elevadores dos ônibus, normalmente não funcionam. É muito difícil. Um relatório do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro aponta que as empresas Cascatinha e Petroita lideram um ranking com o número de quebras em Petrópolis. Entre o período de outubro de 2022 a setembro de 2023, a Petroita registrou 3.505 falhas mecânicas em pouco mais de 5 milhões de quilômetros percorridos, sendo 6,73 falhas a cada 10 mil quilômetros. A Cascatinha apresentou 1.872 falhas em pouco mais de 1.800.000 quilômetros, sendo 10,08 falhas a cada 10 mil quilômetros. A Turp, terceira colocada no ranking, apresentou 454 falhas mecânicas em 7.231.000 quilômetros, sendo 0,65 falhas a cada 10 mil quilômetros, 75% a menos de falhas, sendo que o número de quilômetros percorridos pela Turp é 289,3% maior. A Prefeitura de Petrópolis chegou a anunciar a medida no Diário Oficial da União no dia 27 de março para a convocação de licitação de uma empresa que assumiria as linhas da Cascatinha. O pregão seria realizado no dia 24 de abril, mas foi adiado depois que o Tribunal de Contas do Estado, o TCE, suspendeu a licitação por irregularidades encontradas no edital. Em relação à Petroíta, não há previsão para publicação de edital. É, e assim continua aí a gente sofrendo, né, o que independe do transporte público com essas duas empresas aí. A novela do transporte público em Petrópolis, né? É difícil. Pois é, tem mais, né? Tem mais. Uma loja de equipamentos eletrônicos localizada na rua 16 de março, bem no centro de Petrópolis, sofreu uma tentativa de assalto na madrugada da última quarta-feira. Vídeos da câmera de segurança do estabelecimento flagraram o exato momento em que um homem, que não teve a identidade revelada, tenta roubar a porta de vidro da entrada da loja de equipamentos eletrônicos. O caso foi registrado na madrugada desta quarta-feira, na rua 16 de março, no centro de Petrópolis. Com também a ajuda da câmera, a gente conseguiu ver, identificar direitinho a pessoa que estava ali. Fechadura da loja bem reforçada, ele tentou várias vezes, né? Então, assim, a gente se sentiu um pouco mais tranquilo por estar preparado. Adriana atua há nove anos como lojista em Petrópolis e há quatro anos tem um estabelecimento aqui na 16 de março. E ela afirma que até a madrugada da última quarta-feira nunca havia sofrido uma tentativa de furto, apesar de saber da existência de casos parecidos aqui na região. Para Adriana, a segurança no centro da cidade está cada vez mais comprometido, exigindo uma atenção especial da polícia e do poder público. A gente acha que a verdadeira obrigação disso é da segurança, né? Então, de repente, ter um pouco mais de vigilância na rua, mais policiais andando direto, acho que seria bem importante para todo mundo. Inibe, né? A pessoa se sente mais vulnerável e não vem. Eu acho que é muito importante. Segundo a Adriana, as imagens das câmeras de segurança foram entregues às polícias para que as investigações possam prosseguir. Já está com a polícia, as imagens, tudo certo. Então, a gente tem uma perspectiva boa de que vão conseguir pegar essa pessoa. Pois é. Não é a primeira vez, né? E ele já foi com esse intuito, porque ele estava ali com a sua mochilinha. Se ele conseguisse entrar, olha, ia levar tudo, botar dentro da mochila e sair como se nada tivesse acontecido, né? Exatamente. É impressionante quando a pessoa olha e fala assim, não é meu, mas eu quero ir lá pegar. Exatamente. Impressionante, ainda bem, e tomara que a polícia solucione esse caso. Gente, a gente tem o nosso Correio Sul Fluminense também, com mais destaques, né? O Ministério Público Federal pede aí dados morais por terreno poluído em BM, né? O terreno ali da CSN e Sante Coben foram aí condenadas a despoluírem a área onde criança morreu em 2004. Esse caso, ó, já está rolando há um tempo e a gente traz ele aqui. Angra dos Reis continua sem pagar piso da enfermagem, né? E jovem vendia receitas falsas e atestado médico em toda a região. Agentes da Delegacia de Polícia de Volta Redonda prenderam na terça-feira um jovem de 21 anos suspeito de comercializar receituários e atestados médicos falsos das prefeituras de Piraí, Resende e Barra Mansa. Está lá na nossa página 15, foi enquadrado. Pois é, gente. E aí lá na página da região do Vale tem todos esses destaques, né? Falando ali do Ministério Público que recorre ao Tribunal Regional Federal da Segunda Região em caso de poluição de área, falando justamente sobre aquele caso da poluição da área de 2004, né? Está ali falando da CSN que vai pagar 1,9 milhão para compensar aí danos causados ao ambiente em Minas Gerais. E tem muito mais destaque, mas a gente tem o nosso Correio da Manhã, Edson Rio também, né? Rio de Janeiro, falando ali sobre futebol, dupla Fla-Flu, perto de vencer licitação do Maraca. Clubs fizeram proposta financeira melhor do que o consórcio do Vasco com a empresa W Torre. Parece que a concessão continua aí então com Flamengo Fluminense. Maricá paga 12 mil para alunos da rede municipal. Opa, olha só, a Prefeitura de Maricá decidiu inovar antes até do governo federal ao pagar desde o ano passado 12 mil reais a cada aluno que concluir o ensino médio. O valor é uma fonte de estimular a permanência dos estudantes na escola. Pois é, e aí a gente ainda tem o nosso Correio da Manhã, Edição Nacional, gente. Falando ali sobre sul, aprova, aprovação do governo Lula tem caráter temporário. Pesquisa revela que ações sobre as chuvas do Rio Grande do Sul fizeram crescer a aceitação do governo na região. Sinceramente, o que o governo Lula fez é o que todo governo tem que fazer, gente. Liberar a verba, ir lá, olhar os estragos. Não depende de aprovação ou não. E eu achei que ele fez muito pouco, foi lá, fez uma visitinha e pronto. Pois é. E Brasília tem papel central em suporte no Rio Grande do Sul, página 10. Também destaque aí muito sobre o Rio Grande do Sul, claro, em todo o contexto nacional, dentro da Câmara. Os movimentos políticos ali, claro que lá na frente, nas eleições, muitos deles vão querer se promover em cima do que está acontecendo lá hoje, gente. E aqui, lá na nossa página 4, página de política, né, aprovação do governo no sul tem caráter temporário. É. A pesquisa registra empate técnico de avaliações. É, mas agora, gente, não adianta, né? É isso, é o que eu falo. Tem que ir lá, é o papel que ele fez, é de lá. Tinha que ir lá, tinha que ver a tragédia, tinha que ver o que estava acontecendo, liberar as verbas. E é aquilo, na verdade, eu tenho que concordar com algumas coisas e discordar com outras. A primeira é, não dá para saber o tamanho do estrago. A verba agora é emergencial, é para socorrer, é paliativo, né, a verba inicial. A gente só vai saber mesmo o montante do prejuízo só quando a água baixar. E aí a gente tem o nosso correio da manhã, edição federal lá, do Distrito Federal, né, gente? E aí, é claro, os adiantamentos políticos, o que está acontecendo no Congresso, o que está acontecendo na nossa capital, em Brasília, traz todos os destaques ali dentro dessa página, né, dentro, perdão, dentro desse correio, né? E você confere, é claro, indo ao nosso site aí, vários destaques, como ali a deputada do Distrito Federal, né, diz que Rio Melchior está contaminado, um destaque lá de Brasília. E Brasília tem papel central em suporte ao Rio Grande do Sul, falando também da cidade aí, da nossa capital, gente. E tem muito mais, tem ali as brasilianas, com os destaques de William França, né, falando aí do mundo político e muito mais. E, para terminar essa página, que página é essa? Página 8, tem ali Rio Grande do Sul, fechamento de aeroporto por quase um mês, é inédito no país, está falando do aeroporto Salgado Filho, que está alagado em Porto Alegre. E vai demorar um pouquinho para, não sei como hoje, amanheceu lá, mas ontem choveu. Choveu de novo, né? Choveu novamente, ventou muito, as buscas tiveram, os resgates tiveram que ser encerrados, por hora, né? Eu não sei como amanheceu lá, mas a gente espera, a gente ora, para que essa água baixe logo, né? Pois é, vamos para o intervalo agora? Exatamente, a gente vai fazer um rápido intervalo. Na volta, você vê que livro Dinheiro Inteligente, traz dicas de como se organizar financeiramente e evitar dívidas. E você vai ver também, população é convocada a acompanhar aí, a compartilhar, né, suas histórias para documentário exclusivo no projeto Petrópolis de cada um. O Correio Serrano volta já. O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais. Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta, para a gente cuidar melhor das mães e dos bebês. O governo do estado também está investindo na saúde especializada, porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou, mas para a saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. É, melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corpe, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades. Centro, Bingen, Itamaraty e Taipaba. Com planos a partir de R$ 89,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que incluem dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro, tem descanso, tem folia, noite, dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro que você já ama e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã. Um jornal que há 122 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Estamos de volta. E o detran.rj alcançou a marca de 5 milhões de acessos pelo posto digital. Os serviços online lançados em setembro de 2021, vamos aqui na aberta, permitem aos usuários obter documentos e consultar informações pela internet. Só nos primeiros quatro meses de 2024, já foram quase 1 milhão e 400 mil acessos, indicando que a cada dia, mais pessoas são atendidas sem precisar comparecer aos postos físicos do departamento. O serviço mais procurado é o acesso ao certificado de registro e licenciamento de veículo digital, como é chamado documento de licenciamento anual, que pode ser baixado pelo posto digital e impresso. Foram até agora 1 milhão e 200 mil acessos a este documento. Em seguida, os mais procurados são a emissão ou visualização da autorização para transferência da propriedade de veículo, documento com o qual o usuário dá início ao processo de compra e venda do automóvel. Um dos serviços mais procurados no posto digital do detran.rj é a renovação simplificada da Carteira Nacional de Habilitação. Só no ano passado, mais de 113 mil indivíduos fizeram a solicitação por esse posto digital. Sendo assim, só é necessário comparecer ao posto físico, sem agendamento, para realizar a fotografia e colher as impressões digitais. Pelo posto digital, a pessoa obtém o endereço e o telefone da clínica onde fará o exame de aptidão física e mental. Desde outubro de 2022, o serviço também está disponível para quem quiser tirar a segunda via da CNH, sem sair de casa. O governo do Estado amplia a oferta de serviços digitais e cada vez mais cidadãos obtêm documentos e fazem serviços pela internet, sem precisar comparecer aos postos físicos. E gente, olha só, uma educadora financeira petropolitana escreveu um dos capítulos do livro Dinheiro Inteligente. O livro conta com uma participação de 29 profissionais da área de finanças, abordando aí dicas como conquistar a liberdade financeira. Confira na reportagem. Com certeza você já ouviu falar que dinheiro não traz felicidade. E mesmo que esse ditado não tenha 100% de verdade, é fato que para se viver com tranquilidade é importante que todas as contas de casa estejam em dia. E também é fato que o dinheiro é quem ajuda a realizar sonhos, além de contribuir para uma vida mais tranquila, confortável e prazerosa. Mas não são só os ricos de berço que podem alcançar estas metas. Com uma organização financeira adequada, qualquer um pode fazer o dinheiro render. É o que aponta a educadora financeira Angélica Medeiros. Você tem que criar algo na sua realidade, com o que você ganha e quanto que você pode investir. E também os investimentos devem ser feitos de acordo com os seus planos, com suas metas. Angélica é uma dos 29 profissionais que escreveu um dos capítulos do livro Dinheiro Inteligente. O quinto capítulo do livro aborda as maneiras de conquistar a liberdade financeira através da renda passiva e os investimentos. O livro é um guia completo para auxiliar as pessoas a estruturarem a vida financeira. Esse livro foi um marco muito importante nessa minha jornada de educadora financeira, porque a gente aborda aqui não só sobre investimento, mas também sobre mentalidade, sobre crenças limitantes, sobre como criar suas metas. Se você tem dívidas, ensina também a como sair das dívidas, a como usar o cartão de crédito de uma forma consciente, que quase ninguém usa, usa apenas o cartão de crédito como uma segunda fonte de renda, sem saber no mês seguinte como irá pagar. Uma boa condição nem sempre tem a ver com o valor da renda mensal de cada um, e sim com a forma com que os recursos são geridos. Por isso, é tão importante manter as finanças organizadas, para evitar dívidas e fazer o dinheiro render, e muitas vezes até sobrar no final do mês. A taxa anual de endividamento do brasileiro caiu pela primeira vez em quatro anos, no ano de 2023, segundo a pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor, apurada mensalmente pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. No início de 2024, 77,8% da população ainda estava endividada. A queda foi de 0,1 ponto percentual em relação ao ano de 2022, com cerca de 108 mil pessoas a menos nesta situação em relação ao ano passado. Para alcançar a prosperidade financeira, você precisa ter um planejamento financeiro, conseguir organizar ali quanto você ganha, quanto você gasta, equilibrar o seu planejamento, porque às vezes você está gastando mais do que você ganha, e com isso você acaba usando muito o cartão de crédito, e aí você vai estar adquirindo uma dívida. Você até vai estar conquistando algumas coisas, mas na verdade você está adquirindo dívidas. E a população de Petrópolis está sendo convocada a compartilhar suas histórias para o documentário exclusivo no projeto Petrópolis de cada um. Esse projeto busca preservar a memória da cidade sob o ponto de vista dos moradores. Petrópolis está prestes a ganhar um registro único de suas memórias e perspectivas. Com o lançamento do projeto Petrópolis de cada um, os moradores são convidados a compartilhar as experiências e visões sobre o que torna esta cidade tão especial. O objetivo ao coletar as respostas em um formulário é produzir um documentário curta-metragem, ou seja, uma apresentação autêntica e emocionante das histórias e percepções dos próprios moradores sobre o município. O Petrópolis de cada um nasce com essa pergunta que todos nós, esse grupo que se juntou, tem. O que o Petropolitano e essa população flutuante que vai a Petrópolis, visita Petrópolis, não necessariamente mora. Como é que ela vê essa história no seu dia a dia? Numa conversa com grupos que estão se mobilizando para pensar Petrópolis como patrimônio da humanidade, patrimônio mundial, natural e cultural da Unesco, tanto pelos seus atrativos naturais como também culturais, arquitetônicos, históricos, pensar em lançar Petrópolis para essa candidatura. As perguntas do questionário foram selecionadas para inspirar reflexões e narrativas pessoais. Questões como qual o seu lugar favorito em Petrópolis? O que você acha que só tem em Petrópolis e em lugar nenhum do mundo? E o que você acha que necessita ser feito para a sua cidade ficar ainda melhor e mais bonita? Essas perguntas têm o intuito de revelar aspectos únicos e significativos da vida em Petrópolis. O formulário pode ser acessado no link que aparece na tela. A partir dessas respostas, as mais sensíveis, a gente vai tentar entrar em contato com as pessoas para poder entrevistar elas rapidinho, para elas falarem, responderem essas questões para o documentário. O Petrópolis de cada um tem o objetivo de se tornar um registro duradouro para o patrimônio cultural e natural de Petrópolis. Por isso, a participação dos moradores é tão importante para o futuro da cidade. Ao compartilharem suas visões e ideias sobre como tornar Petrópolis ainda melhor, os moradores estão contribuindo para o desenvolvimento e a preservação da cidade. O Petrópolis de cada um vem para mostrar para o Petropolitano como ele mesmo está se vendo. Os dados reunidos por meio do formulário vão orientar as entrevistas realizadas para o filme e serão integrados à própria narrativa documental. Simultaneamente, o projeto busca aprofundar o senso de pertencimento e enriquecer a memória coletiva da cidade. O projeto foi contemplado no edital de produções audiovisuais realizado pela Prefeitura de Petrópolis por meio do Instituto Municipal de Cultura com recursos do governo federal, através da lei Paulo Gustavo. Dentro do processo de Petrópolis ser candidata a patrimônio mundial, também tem um processo de escuta que é fundamental. Então, não é só um bônus, um prêmio da cidade. Teria que ter um bônus também para a Prefeitura ou o governo que tiver que assumir essa bandeira. Ele vai ter que realizar como meta essas questões, essas demandas da população. Gente, falei agora há pouco sobre esse assunto lá no nosso jornal. O governo federal anunciou os resultados do novo PAC Seleções. Dentre as áreas que serão contempladas, está de prevenção em encostas, urbanização de favelas e regularização fundiária. Vamos conferir. No fim de abril, em vista aos ministérios das cidades, o deputado estadual Yuri Moura pediu prioridade na destinação de verbas para as obras dos locais atingidos pela tragédia de 2022. A reunião foi na Secretaria Nacional das Periferias, onde o deputado estadual esteve com o secretário da pasta responsável, Guilherme Simões. Em Petrópolis, Yuri Moura denunciou a demora na apresentação de propostas do governo municipal. E a gente vai fiscalizar cada centavo desse recurso que vai ser enviado pelo governo federal para Petrópolis e vamos acompanhar cada obra. Vocês lembram que a gente destravou o PAC das encostas aqui em Brasília, depois de mais de 12 anos de erros, de incompetência do próprio atual prefeito, que não entregou os projetos para que fossem feitas as obras, mas isso foi destravado, já agora andou de vez e o novo PAC nos dá mais esperança. No fim do ano passado, as cidades tiveram a oportunidade de inscrever projetos que seriam contemplados por recurso do governo federal neste ano. Petrópolis inscreveu 17 projetos ao apagar das luzes e apenas seis eram para prevenções a tragédias. Isso já no último dia previsto pelo governo federal. O pedido deve resultar na destinação de verbas para obras no Caxambur, Rua Tereza, Rua Henrique Paixão e Floresta, na comunidade Vai Quem Quer, Rua Paulista, Rua Almaral Peixoto, Rua Tílio Marote e Rua Batalhá. A expectativa é que o município de Petrópolis receba cerca de 60 milhões de reais em obras de contenção de encostas e mais de 2 milhões para regularização fundiária. Tomara que seja usado para isso. Exatamente. Você vai ver depois do intervalo que a operação de mototaxistas é regulamentada em Paraíba do Sul. Olha, você vai ver também que a Polícia Militar divulga balanço de prisões e apreensões nos primeiros quatro meses deste ano é aqui na cidade de Petrópolis. A gente volta já. Minha mãe é socorrista do SAMU. Ela trabalha muito ajudando as pessoas. Ela está sempre pronta para atender todo mundo em todo canto da cidade. E para atender as pessoas com mais agilidade, agora tem até moto, a motolância e helicóptero também. Ela me contou que agora o Rio tem muito mais SAMU. É verdade. O SAMU mudou para atender melhor, para chegar mais rápido. O governo do Rio inaugurou mais bases 24 horas, contratou mais socorristas e mais equipamentos. E sabe o que mais? Agora tem SAMU em todos os municípios do Rio. Porque nós, do governo do estado, colocamos as contas em dia e investimos mais de 87 milhões de reais nesse serviço que é essencial, o nosso SAMU. A saúde merece sempre mais. Então, pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto. Tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita. Mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã. Um jornal que há 122 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corpe, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades. Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipaba. Com planos a partir de 89 reais, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! O Rio Imagem Baixada já superou a marca de 650 mil exames. Com cuidado especial para a saúde da mulher, o maior centro público de diagnóstico da América Latina tem capacidade para fazer 40 mil exames mensais e traz tudo num só lugar para atender com mais agilidade e eficiência. Rio Imagem Baixada, nove meses. Chegou o resultado! O que era para poucos, agora é para todos. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para, é todo dia e é de todos. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Jornalismo de direita. Estamos de volta e olha só, gente. A Faietec Petrópolis terá três novos cursos de segundo semestre deste ano. A ampliação foi anunciada durante visita técnica à unidade. Robótica, panificação e pizzaiolo estão entre os novos cursos que serão implementados na Fundação de Apoio à Escola Técnica em Petrópolis. Hoje, a Faietec Cascatinha, na cidade, tem 150 alunos distribuídos em nove cursos que funcionam nos turmos da manhã, tarde e noite. As novas turmas serão abertas em julho. E durante a vistoria, foram verificadas as adequações necessárias ao espaço que vai receber nos próximos dias equipamentos para a produção de pães. Com a panificação, será feita a implementação do programa Café do Povo, uma solicitação apresentada ao Estado por Bernardo Rossi no ano passado. Olha só. A gente está chegando agora para poder já decidir, já decidimos o local e a gente começa agora com o Café do Povo, para a gente poder inaugurar o quanto antes, daqui a, sei lá, 20 dias, para que a gente possa aí trazer esse projeto, que é uma integração dos alunos com o social, a entrega do Café do Povo para a população aqui de Cascatinha, Petrópolis. Vale destacar que serão 500 cafés da manhã, distribuídos todos os dias, gratuitamente, para os moradores da região. A entrega será feita pela unidade Faetec Cascatinha. Ana Beatriz Tomaz, para a TV Correio da Manhã. 73 oportunidades de emprego foram divulgadas no Balcão Online de Petrópolis e as candidaturas devem ser realizadas no site da Prefeitura até a próxima sexta-feira. São 73 oportunidades de trabalho em empresas do município. Para participar dos processos de seleção, os candidatos devem realizar o cadastramento dos currículos no site da Prefeitura em www.petrópolis.rj.gov.br até a próxima sexta-feira, 10 de maio. O Balcão de Empregos é um serviço da Secretaria de Assistência Social por meio do Departamento de Trabalho e Renda, o DETRA. Todos os candidatos concorrem nos processos seletivos, desde que atendam aos requisitos exigidos pelos empregadores. As empresas têm a responsabilidade integral pelo recrutamento e pelas contratações. Entre as vagas desta semana estão atendente de loja, camareiro de hotel e auxiliar administrativo. As oportunidades são atualizadas semanalmente. Bom, gente, a cidade de Petrópolis está com desemprego acima das médias nacional e estadual na campanha de vacinação contra a influenza, viu? De acordo com as informações divulgadas pela Prefeitura, a cidade vem alcançando resultados expressivos na imunização de seus cidadãos, especialmente nos grupos prioritários. Confiram. No grupo prioritário de Petrópolis para vacinação contra a influenza, que inclui idosos, crianças de seis meses a cinco anos, trabalhadores da saúde, gestantes, puérperas, mulheres até 45 dias pós-parto e trabalhadores da educação, entre outras pessoas, a previsão de imunização é de 126.217 pessoas. Até o momento, foram imunizadas 30.380 pessoas, o que representa 32,22% deste grupo. Ao todo, incluindo a população em geral e grupo prioritário, foram aplicadas 37.415 doses no município. Desde o dia 29 de abril, estamos com a vacina da gripe liberada para todas as idades no município. A partir dos seis meses de idade, portanto, todos podem se vacinar. Para se vacinar contra a influenza em Petrópolis, é necessário se dirigir a uma unidade de saúde com um documento de identificação, a carteira de vacinação e um documento que comprove a necessidade do grupo prioritário quando necessário. Esse documento pode ser um laudo médico ou um documento funcional, dependendo do grupo ao qual essa pessoa pertence. No Brasil, das mais de 75 milhões e 800 mil doses previstas para o grupo prioritário, apenas 29,16% foram aplicadas até o momento. Já no estado do Rio de Janeiro, a imunização alcançou 22,67% do grupo prioritário. Estudos estimam que a vacinação reduza de 32% a 45% as hospitalizações por pneumonia, de 39% a 75% da mortalidade global e cerca de 50% as doenças relacionadas à influenza. Mas é importante que você e sua família também possam se dirigir a um dos pontos de vacinação, está lá no Facebook e também no Instagram da Prefeitura, para que você e sua família possam se proteger contra a gripe. É muito importante, a vacina é segura. A campanha visa alcançar o maior número possível de pessoas, garantindo a proteção contra a influenza e seus riscos à saúde pública. A campanha em Petrópolis vai até o dia 31 de maio, já que é essencial que aconteça antes da chegada do inverno. E a Prefeitura de Paraíba do Sul anunciou a legalização da atuação dos serviços de mototáxi no município. O objetivo é organizar o serviço que funcionava até então, sem regulamentação. A regulamentação tem o objetivo de garantir direitos e segurança, não só para os passageiros, mas também para os pilotos. Ao todo, 36 mototaxistas vão receber a autorização por meio dessa regulamentação, na noite desta quarta-feira, no Teatro Mariano Aranha, às 7 horas da noite. Para que fosse realizada essa regulamentação, foi necessário, inclusive, mudar a lei orgânica do município de Paraíba do Sul. No entanto, esses mototaxistas vão precisar cumprir com todas as exigências da Lei 2.849, que trata da regulamentação do serviço. Richard Stolzenburg, para a TV Correio da Manhã. Gente, olha só, o 26º Batalhão de Polícia Militar de Petrópolis divulgou o balanço de prisões e apreensões que foram feitas na cidade até o momento. Até o mês de abril, 351 pessoas foram presas pela corporação. Nos quatro primeiros meses deste ano, os policiais militares do 26º Batalhão já prenderam 351 pessoas em Petrópolis, além de apreenderem 22 armas de fogo e 16 simulacros de arma de fogo. Até o mês de abril, foram apreendidos 26 mil reais, 38 motocicletas e outros seis veículos produtos do crime. No total, foram apreendidos mais de 100 quilos de entorpecentes, sendo 70 quilos de cocaína, 20 de maconha e 11 quilos de crack. Auditores fiscais do Ministério Público do Trabalho e Emprego entregaram na semana passada um relatório com a identificação de diversas irregularidades que vinham sendo investigadas no Hospital Raul Sertã, em Nova Friburgo. A elaboração desse documento tem como base as ações dos representantes do Ministério na Unidade de Saúde em fevereiro deste ano. Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, entre os problemas apontados estão a falta de gestão administrativa e a falta de segurança na unidade hospitalar. O órgão já havia iniciado a apuração de algumas denúncias, como infiltrações e a falta de itens básicos aos pacientes. O relatório recebeu o nome de Raio-X, pois as denúncias foram iniciadas a partir de irregularidades apontadas no setor de radiologia. Em nota, o Ministério Público do Trabalho esclareceu que o relatório foi divulgado no dia 2 de maio, mas que as apurações já iniciaram em fevereiro deste ano. Ao ser questionada sobre o conhecimento do relatório, a Prefeitura de Nova Friburgo enfatizou que ainda não foi notificada oficialmente, portanto, ainda não recebeu o relatório com os apontamentos do Ministério. Rafaela Cordeiro, para a TV Correio da Manhã. Antes de começar a previsão do tempo, vamos a uma atualização de como está se comportando a onda de calor que está sobre o Rio de Janeiro. Seu grau de severidade continua em grande perigo e o fenômeno não tem se movimentado. Ele continua majoritariamente posicionado sobre o Rio de Janeiro, São Paulo e Mato Grosso do Sul. Mas regiões próximas também sentem a mudança na temperatura. No momento, seu fim está previsto para dia 9 de maio. Agora, vamos à previsão do tempo para esta quinta-feira. Em Nova Friburgo, o dia será de sol e ligeira elevação na temperatura. A intensidade dos ventos deve ser fraca e os termômetros vão marcar mínima de 16 e máxima de 30 graus. A temperatura em Teresópolis também passa por ligeira elevação, marcando mínima de 16 e máxima de 31 graus. Deve aparecer algumas nuvens no céu durante a noite desta quinta-feira na cidade, mas não há probabilidade de chuva. Em Petrópolis, a quinta-feira será marcada por sol entre nuvens durante o dia. Também não há probabilidade de chuva no município e a temperatura se mantém estável, variando entre mínima de 17 e máxima de 35 graus. Os ventos na região podem variar entre fraco e moderado. Em Paraíba do Sul, o dia também será de sol. A intensidade dos ventos deve se manter fraca e não chove no município, como vocês podem acompanhar ao lado. Os termômetros vão marcar mínima de 20 e máxima de 34 graus. Já em Patidual Férez, a quinta-feira será marcada por poucas nuvens no céu durante a manhã e tarde. Pela noite, a quantidade de nuvens deve aumentar, mas não chove. Os termômetros vão variar entre mínima de 19 e máxima de 34 graus. E em três rios, o dia será de sol e aumento na temperatura, que deve variar entre mínima de 21 e máxima de 35 graus. Lembrando que em dias de alta temperatura, é de extrema importância hidratar a pele, usar o filtro solar, beber bastante água e, se possível, evitar se expor ao sol nos momentos mais quentes do dia. Bom, está respondido o que a Roberta perguntou lá no início do nosso jornal. Vai fazer calor, bastante sol, beber bastante água, porque as temperaturas vão ser mais elevadas. E, é claro, a gente fica aqui nas nossas preces, lá pelos nossos irmãos do sul, né, gente? Que pare a chuva, que as águas baixem, que eles consigam reconstruir suas vidas, né? É isso. Nosso jornal vai ficando por aqui nessa quinta-feira. E você, mande para a gente como está a sua cidade, como está o seu bairro, a sua rua. Tem oferta de ônibus, a luz, está tudo ok? Está tudo direitinho? Manda mesmo assim. Tem alguma reclamação aí na sua cidade, na sua rua, no seu bairro? Manda para a gente. Os nossos canais já estão na sua tela. Só para fechar aqui, enquanto estava passando a previsão ali, estava falando com a Roberta, o navio que a gente falou ontem que ia partir, né, ontem mesmo, naquela quarta-feira. Pois é, ele partiu o navio da Marinha, foi ontem quase no finalzinho da tarde, demorou um pouco, porque a quantidade de coisa, gente, que entrou dentro daquele navio, eu vou te falar, hein? Eu fiquei acompanhando ali pela Marinha, ali do Brasil, ali. Era muita coisa que entrava. A quantidade de viatura, helicóptero, alimentos, os caminhões já embarcaram com o alimento, tudo junto lá, né? Tudo separadinho, bonitinho, catalogado. Então, a operação aí foi o dia inteiro aí para carregar esse navio, o maior navio da América. E ele chega no sábado lá no Rio Grande do Sul com toda essa ajuda e mais 300 militares aí. Gente, ficamos por aqui, mas é claro, amanhã, 6h30 da manhã, a gente está de volta, viu? 7h30 da manhã. Olha só, agora eu estou adiantando. Oh, meu Deus! 7h30 da manhã, amanhã a gente está de volta, viu? Tchau, tchau. Uma ótima quinta-feira. Tchau. 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 TVC, a TV do Correio da Manhã.